Bem, pessoal, saindo um pouco desse campo político, mas trazendo, de algum modo, tem alguma relação, falando sobre redes sociais, porque nós falamos aqui, fizemos um vídeo aqui no canal que teve até certo relativo sucesso a respeito do bug do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, e falando em redes sociais, vocês já estão me seguindo no Twitter, vocês pediram tanto, e agora eu fiz no Twitter, arroba Profileo Oficial, me siga lá no Twitter, o link vai estar aqui na descrição. Mas aquela instabilidade do Facebook, ela revelou um ponto interessante, que é a forma como a rede social lê as imagens. E isso é interessante pelo seguinte, muito está sendo discutido pela propagação de fake news, tanto no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Então pode ser, aqui isso foi levantado no nosso vídeo, que o Facebook, que é o Facebook Company, que é o dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, esteja aprimorando as suas formas de conter as fake news, porque agora, nós estamos chegando no ano que vem, nós vamos ter eleições para a presidência americana, então é muito importante que, nós tivemos o caso no Brasil de combater as fake news, porque no período eleitoral as fake news acabam sendo muito propagadas, e o Facebook é muito criticado por isso, por não adotar mecanismos de contenção dessas mensagens falsas, dessas notícias falsas. E olha só que interessante essa reportagem aqui do Olhar Digital, eu vou colocar esse link da reportagem lá no meu Twitter, arroba Profileo Oficial. Quer ver como a inteligência artificial do Facebook identifica e julga as suas fotos publicadas? É um pouco assustador. O mau funcionamento do Facebook nessa quarta permitiu que alguns usuários conseguissem acessar, por assim dizer, a matrix da rede social, uma pequena parte dela na verdade. Isso porque os erros no carregamento de imagens acabaram deixando em evidência as etiquetas, que são as tags, que os sistemas da companhia usam para marcar as fotos. Alguns membros compartilham essa visão privilegiada da realidade com o resto da comunidade no Twitter. Ao procurar com suas fotos carregadas no Facebook, é bem possível que você veja uma foto com os seguintes dizeres, imagem pode conter pessoas sorrindo, pessoas dançando casamento, ou apenas imagem pode conter gato e cachorro. Em resumo, é assim que sua vida e suas capturas são lidas por um computador. Este é o jeito da inteligência artificial do Facebook julgar o seu perfil. Então é bem possível que o Facebook esteja se aprimorando, e com certeza ele está, para conter as fake news que tanto devastam a nossa sociedade no dia de hoje. Porque as pessoas hoje acabam se informando pelas redes sociais, e não mais por um jornal, não mais pela televisão, mas sim por um jornal, podemos dizer, uma mídia tradicional, mas sim pelo Facebook, pelo WhatsApp. Porque o que acontece? Quando uma pessoa que você conhece te divulga uma mensagem, você tende a acreditar nessa pessoa, porque ela tem uma identidade muito grande, você tem uma identificação muito grande. E você sabe que quando você tem uma identificação, uma identidade com um produto, com um serviço, a sua chance de consumi-lo se torna maior. É isso que o Kotler fala direto no livro dele, a Bíblia do Marketing. Você precisa, na sua empresa, ter identificação, identidade com os seus clientes, para que eles possam comprar os seus produtos. Aqui, em 2007, um programador decidiu criar uma extensão do Chrome que mostrasse essas tags. Escreveu, Eu acho que muitos internatuals não percebem que a quantidade de informação que é rotineiramente extraída das fotografias, a julgar pelas reações no Twitter, é certamente uma novidade para muitas pessoas. O The Verge, que é o site que fez a reportagem, entrou em contato com o Facebook para confirmar se esses dados são usados para segmentar anúncios e se está no aguardo de uma resposta. Independentemente de como essa informação está sendo usada, ao menos a instabilidade do Facebook revelou uma parte dos bastidores da rede social e de sua larga operação de coleta de dados. Então, isso é bem interessante, né? Porque é possível que as mesmas tags também estão aparecendo no Instagram. A rede social usa o Machine Learning para ler fotos. Dessa forma, desde abril de 2016, com parte de seus esforços em favor da acessibilidade. E é bem possível também que o Facebook esteja se aprimorando para, como eu falei, combater as fake news. Porque o Facebook, como ele está propagando fake news, o Instagram, o WhatsApp, ele está sendo muito criticado por conta disso. Porque isso acaba influenciando em eleições, influenciando na vida das pessoas, enfim, divulgação de fotos íntimas. Isso tudo acaba pesando e é um problema que nós temos hoje na nossa sociedade. Então, é interessante que o Facebook adote estratégias, adote mecanismos para tentar combater esse tipo de prática, esse tipo de ação. Então, só trazendo uma atualização daquele vídeo que eu fiz, eu falei para vocês que eu iria voltar aqui, caso eu tivesse mais informações. E agora nós tivemos mais informações a respeito daquele bug que nós tivemos no Facebook, no WhatsApp e nas redes sociais. E por falar em redes sociais, mais uma vez, siga no Twitter. Vocês tanto pediram e agora eu fiz, e eu quero que vocês me sigam lá, arroba Profileo Oficial. Me sigam no Twitter, deixem os comentários, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, e lembre-se, vamos sempre seguir no rádio, e aí o resto você já sabe.